E aí pessoal, beleza? Vamos botar mais um vídeo no canal. A gente está aqui com o Civic 2014 1.816. Ele veio aqui para a gente dar uma olhada na suspensão traseira. Tem barulho na suspensão traseira. E verificar a situação do freio. Aqui a gente retirou as pastilhas de freio, que já estava praticamente no fim. Estava praticamente no fim ali a pastilha. Mas ainda dava para andar, mais um tempinho dava para andar. Só que aí trocando a pastilha. Ela já estava quase no fim, mas daria para andar mais alguns quilômetros. Só que aí na troca tem o aproveitamento do disco. O disco praticamente estava a zero. A gente só mandou no torno, dar um passezinho nele, deixar lisinho. Para colocar um jogo de pastilha nova. Porque nós aqui, mais no interior, que a gente tem bastante estrada e chão. Pega muita terra, muita poeira e come o disco. E ainda mais quando a pastilha vai chegando mais no final ainda. Come mais ainda. Então antecipa a troca e mantém um disco genuíno. Um disco de fábrica ainda. Sei lá, para mim é outro material do que mesmo comprando a concessionária. O original é outra história. Aquele que vem de fábrica. Então foi usinado. Feito a limpeza padrão, como sempre. Lubrificado os pinos. Lavado pinça. Tudo direitinho aí. Só a gente está esperando chegar as pastilhas novas aí para a gente colocar. Aqui também a mesma coisa. Tá? Tudo pronto. Aqui na traseira. Aí a gente botou o conjunto novo. Eu vou mostrar para vocês porque eu tive que trocar o disco de freio. A pastilha nova e tudo limpinho. Pronto para montar. Dos dois lados. Tá aí, ó. Torqueado direitinho. 3 N aqui. E 8 N. Desculpa. 30 N aqui. 80 N o cavalete. Depois a gente vai fazer a troca do fluido também. Mas olha só o que aconteceu. Por que a gente teve que trocar o conjunto na traseira. Aqui, ó. Aqui, disco traseiro. Contato pleno aqui da pastilha. E aqui a parte externa. Quando que prende a roda. Aqui. Mesma coisa. Beleza. Então está lá montado. Tá? Então tu acha que está bacana o disco. Na hora de tirar. Na hora que tirei a pastilha que eu olhei ela. Olha ali, ó. Pegando só a metade da pastilha. E quase na metade do disco. E se for reparar, ó. Tem essa parte lustra, vamos dizer, né. Mais espelhada. Essa faixa mais escura. E essa faixa aqui que virou. Já enferrujou o disco. O que acontece? Tem três contatos, ó. Aqui não tinha contato. Aqui já era um superaquecimento. Da pastilha, do conjunto. E aqui já era o contato. O contato que estava tendo com a pastilha. O que aconteceu? Isso aqui eu já mostrei em outros vídeos. E... Pra ver como... Alguns colegas aí estão tendo a falta de cuidado, ó. O que acontece? Também nesse pino aqui, ó. Tá? Lá na pastilha. Tá? Lá no pistão. Lá no... No pistão aqui da pista de freio, ó. Aqui no pistão. Não vai dar pra ver o que tá montado. Aqui no pistão, ó. Tem isso daqui, ó. Deixa eu pegar aqui a ferramenta pra mostrar, ó. Tá? Vai uma ferramenta ali pra voltar o pistão. Tem que ir girando o pistão. Olha isso aqui, ó. Tá? Aí esses pinos aqui, ó. Ele encaixa num... Num rasgo que tem lá no pistão. Aí tu vai girando, o pistão vai voltando. Quando tu monta a pastilha, ó. Ele tem que entrar... Esse pino tem que entrar naquele rasgo. E o que aconteceu? Que deixaram fora. Em vez de deixar o... O pistão alinhado. E no momento que monta a pastilha. E vai ter a frenagem. O pistão tem o contato pleno. E o pino foge. Deixaram assim, em cima. Então, quando pisava no freio, o pistão empurava. Não a pastilha por completo. Mas ele primeiro encostava no pino. Aí a pastilha foi gastando. Foi gastando com o tempo. Aí chegou num ponto. Que a pastilha se deformou. Aí começou a pegar por completo. Tem até a marca aqui do pistão. Nas frenagens mais fortes. Foi esmagando o pino. O pino aqui, ele foi se esmagando. Ele tá torto aqui, ó. Esmagou de tanta força que o pistão fez aí na frenagem. E aí com o tempo foi pegando ali... Um pouco mais de pastilha. Aí a gente fez a troca do conjunto. Tornear, eu nem tirei a medida pra ter certeza. Mas ele tem aqui mais de um milímetro de rebarba. E aqui, ó. Nesse ponto, andou superaquecendo. Essa faixa preta aí, ó. É um superaquecimento. Superaqueceu a pastilha. E superaqueceu o disco. Então, a gente aqui passou pro cliente a troca do disco. Que é uma coisa mais segura. Até queria tornear aqui. Ia ficar fino. Porque tem bastante rebarba. E olha que nem encostava, né. Se pegar o outro lado, que tem mais de um milímetro de rebarba. A pastilha não é original, tá. Não é original. É defeito de montagem isso aqui, tá. Defeito de montagem. E é assim, ó. Isso daqui, ó. Pode, dependendo da tecnologia do carro. Agora estou falando no modo geral. Dependendo da tecnologia do carro. Da inteligência artificial aí que ele tem. Ele pode interpretar isso aqui como uma falha no ABS. Pode acender a lâmpada do ABS. A luz indicadora de anomalia no ABS. E indicar um defeito na roda. De que forma? Por que que isso pode acontecer, ó. Porque assim, ó. Vamos pegar isso aqui como exemplo, ó. Tá. Tá tendo contato. Aqui tu tem uma força aplicada na pastilha desse lado. E desse lado aqui tu também tem uma força aplicada. Então tu tem, vamos dizer, no momento de uma frenagem. Que o ABS vai entrar em ação. Tu tem duas forças sendo aplicadas para frear a roda. Nesse caso aqui, ó. Tu tem uma força X sendo aplicada aqui. E uma outra força X aplicada aqui. Então a diferença entre as duas forças aplicadas aqui, ó. É muito grande. Então no momento da frenagem de manutenção, que é aquela que o ABS atua e ele trava o circuito hidráulico para manter a pressão das pastilhas, ele pode ficar por mais tempo aplicado do que a outra roda. Porque ele está tendo uma deficiência de frenagem. Ele tem dificuldade para parar essa roda traseira direito. Então dependendo dos ciclos de rodagem, do ciclo de atuação do ABS, dependendo de como a pessoa usa. E atua o ABS, ele pode gerar um defeito. Não na hora, mas talvez dependendo da situação que a pessoa usa. Como o tipo de uso da pessoa que faz o ABS entrar em ação, ele pode registrar um defeito. Devido a um problema, uma deficiência mecânica. Um problema mecânico que leva a um problema eletroeletrônico em ABS. Então isso pode acontecer também. Aqui são casos extremos, mas às vezes a pessoa troca só a pastilha e o disco está bem ruim. Também vai, você tem uma parte totalmente, você tem aqui uma pastilha nova faceada com uma superfície que não é plana. Então a dificuldade da pastilha fazer o assentamento é bem maior. Isso também pode gerar um defeito no ABS. Por isso que quando vai lidar com a ABS, tem que verificar toda a parte mecânica. E também, se o carro tem freio de mão elétrico, também não vai frear a roda. Vai ter dificuldade para frear a roda. Então, por isso aí, quando tem freio elétrico na traseira, freio de mão elétrico, nossa, tem que ser perfeito o assentamento. O conjunto tem que estar perfeito, senão não segura o carro. E aqui na suspensão, ele é todo original, esse carro está com 94 mil. Cara, ele está zero, tu olha as buchas assim, aquelas que dá para ver assim, estão zero. Até desmontei aqui a BLE, o estabilizador, para ver se tinha algum problema e está perfeito. E aqui no amortecedor, agora, eu quero que vocês vejam essa diferença aqui. Aqui está o amortecedor, lado direito. E está vendo aqui, aqui tem o copinho, a carroceria e aqui está o coxinho. Está vendo? Está perfeito. Está assim, perfeito não. Está plano aí, está um ligado no outro. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui do outro lado, aqui do lado do motorista. Olha ali, olha o amortecedor. Está enterrado para dentro do coxinho. Por que isso? Porque já está apresentando um vazamento aqui no amortecedor. Aqui é um vazamento de óleo. Isso aqui, quando acontece a umidade de óleo, vai pegando poeira, ele fica assim. Então, o cliente já autorizou a gente fazer a troca dos dois, amorte o seu traseiro. Mas o problema do barulho é isso aí. Nossa, é nítida a diferença. O coxinho enterrou lá para dentro, lá da carroceria. Então, a suspensão traseira é praticamente só isso aí. Olhando aí, está tudo zero bala. Com 100 mil quilômetros, não tem nada aí para trocar. O que dá para ver é que tem algumas buchas que não tem como ver, porque ela está dentro da carroceria. Mas tu olha assim, está zero. Tu vê o alumínio assim, não está encardido, nada. Está perfeito. E aqui do Civic é o seguinte, foi montado. Dei uma volta com ele ali para fazer um pré-assentamento do freio. Tem que andar mais um pouco aí, mas agora ele está parado. Por quê? Porque não tem para comprar os coxins traseiros aqui do amortecedor. Não tem para comprar. A gente está indo atrás e foi em cinco autopeças. Tanto aqui na cidade, como em outras cidades. E não tem para comprar os coxins. Os amortecedores até estão aí para colocar. Mas não tem coxins. Não tem os coxins, o kit, o coxin, coife batente. Não tem. Não tem para comprar. Aí o que a gente vai fazer? Aborta a missão, né? A gente vai passar aí para o cliente a situação. Não adianta nem a gente querer trocar amortecedor aí para deixar os coxins velhos aí que estão com problema. Não adianta. Claro que pouco tempo ali até não teria problema. Mas não é o certo. Vai gastar com duas mãos de obra, colocar o amortecedor agora para depois trocar coxins. Então anda assim e compra pela internet. Não tem o que fazer. O concessionário também não tem. Vai fazer o quê? Compra pela internet e depois aí a gente instala. Aí compra os amortecedores e tal e instala. Então aí aqui a gente vai deixar quieto a questão dos amortecedores. E é isso daí. Cada vez mais comum aí não ter peça. Então a gente nem acabou nem desmontando. Até é pedir para ver. Pelo modelo do que tem dos mais antigos. Mas esse daqui não tem. Porque muda o amortecedor também e tal. Por isso que a gente acaba nem desmontando se não tem. Assim, antes de... Se não tem a peça aqui dentro da oficina, a gente acaba nem desmontando. Porque senão, já pensou se tivesse desmontado? Teria que montar tudo de novo. Ia perder tempo, perder dinheiro. Então, aí está abortado. Mas a questão do freio aí ficou legal. Então, fica atento isso daí. A questão do freio aí. Mas infelizmente aí, não vou conseguir terminar. E vamos entregar o carocinho. O cliente aí se vira comprar aí na internet. Compra, depois traz aí e a gente instala. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.